Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, acabando de sair aqui ó, da reunião na Massa no Copo, um salve dos nossos amigos Magno e Cláudia, aqui do Massa no Copo, baianos, já estão morando aqui em Gramado também, vai fazer três anos, eles vão fazer três anos morando aqui e a gente conversou um pouco aí sobre algumas possibilidades para melhorar a sua experiência aqui em Gramado, você que é morador e você que é turista, vem aí o nosso aplicativo então, já indico para vocês, para vocês responderem aqui a nossa pesquisa para ajudá-los a uma nova experiência aqui em Gramado, a gente está nesse domingo que tá nublado, aqui ó, tá tendo construção do lado dessa chocolataria que é o João e Maria, você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, já deixa seu like também se você gosta desse tipo de vídeo, a gente está mostrando aqui também ó, essa construção aqui o McDonald's, que é essa construção inspirada no Harry Potter, falar em Harry Potter o pessoal chama aí a Pizzaria Hector, a Pizzaria do Harry Potter, ali do lado do lago Joaquina Rita Beer, aqui tem esse prédio que a gente mostrou no ano de 2021, ele com um tapume ali, você que está inscrito aqui no canal há um bom tempo, você tem acompanhado, Gramado se repaginando, a gente mostrando toda a construção aí e as possibilidades de você alugar um imóvel aqui, você comprar seu imóvel, você ter a qualidade de vida que a gente está passando aí para vocês também da nossa vivência, a gente está na borra de Medeiros ó a gente está aqui na borra de Medeiros mostrando para vocês a movimentação nesse dia de domingo está um sol gostoso, é a primavera em Gramado e vamos mostrar um pouco para cá como é que está a temperatura, a gente vai mostrar em tempo real para vocês Gramado encanta por conta disso né, olha aí, esses postes de fora a fora, aqui no centro aqui a gente está atravessando a rua Mário Bertolucci e a temperatura está super agradável aqui em Gramado, olha como é que está aqui ó 2021, a gente está em frente a esse hotel, vovó Carolina, um salve para a galera que já ficou aqui nesse hotel pessoal que é inscrito no canal, se você ficou nesse hotel, deixe aqui nos comentários também a gente vai mostrando Gramado funcionando e acontecendo para vocês, olha, espaços instagramáveis aqui também aqui na frente, faz aquela foto, quando fizer aquela foto no Instagram, não esqueça de marcar a gente marca a gente lá ó, arroba johnnynunes e também arroba mundo.gramado aqui é uma indicação aqui no canal também, whitefly aqui que era a minha dentista, a Bárbara, salve Bárbara e agora ela está lá para o bairro Moura, daqui de Gramado e a gente está em frente ao Casa da Montanha, vou mostrar para vocês aí ó esse lugar fantástico totalmente instagramável também ó aqui também tem outro termômetro aqui já está, aqui está 20 graus também ó 20 graus de temperatura espaço instagramável no Casa da Montanha e é isso pessoal, a gente está mostrando a nossa vivência aqui em Gramado, se você ainda não está inscrito aqui no canal, te inscreva que você vai estar conhecendo mais Gramado funcionando, Gramado acontecendo, a gente está mostrando para vocês exatamente essa nossa vivência aqui em Gramado. completamos mais de três anos de morador aqui em Gramado, levando conteúdo aí para a sua casa, para a palma da sua mão, salve aí para as famílias que acompanham a gente na Smart TV e é uma satisfação muito grande, estar podendo indicar para vocês, ser porta voz para vocês, mostrar Gramado na íntegra, né? que a gente mostra por meio de lives também, vocês ficam super à vontade aí, deixar aqui nos comentários sua dúvida, seguir a gente lá também no Johnny Nunes, que vai estar passando aqui ó, e a gente mostrando esse, essa nossa vivência aqui, agora a gente está passando aqui em frente ao McDonald's, ó, todo também Instagramável, né? enquanto que a gente fez o pedido ali do Massa no Copo, a gente está fazendo esse vídeo aí, mostrando Gramado para vocês, vem aí galera, Natal Luz em Gramado, a gente vai estar mostrando muito mais vídeos para vocês, é o retorno de vários eventos em Gramado, a gente fez a transmissão aí das festas do Festival de Cinema, se você ainda não assistiu, dá uma olhada nos vídeos anteriores acho que você vai assistir aos vídeos aí das festas do Festival de Cinema, aqui gente, o pessoal pergunta também como é que se usa, ó, já baixa aqui o aplicativo RecPay, você que aluga um carro, não demore, senão você vai ter que pagar R$16,25, que é a multa, se você não colocar aí o seu tempo, aqui ó, se você não botar aí o tempo, a galera que faz a fiscalização acaba te multando, e é isso galera, mostrando um pouco aí para vocês a movimentação aqui em Gramado, Gramado funcionando, Gramado acontecendo, e nesse eixo aqui que tem algumas lancherias, a galera que chama lancheria, né? Gnomo Lanches, tem ali Boteco do Gnomo, que funciona até tarde, aí tem aqui essa opção, ó, Massa no Copo, a gente está almoçando hoje aqui, ali tem Casa Balduco, você que está vindo aí para o Natal Luz, fica aí essas indicações nesse eixo aqui, e tem um fast food aqui também, né, McDonald's, Mas a galera fala, né, vou para Gramado, eu vou para o McDonald's, nada, tanta coisa para comer, não é isso que vocês pensaram? Eu sei o que vocês estão pensando, eu já fui turista, quer dizer, eu sempre serei turista aqui, né, mostrando a cidade para vocês, eu sempre tenho que ter o pensamento de turista para poder mostrar aí como é que é essa vibe aqui em Gramado, apesar de já ser morador aqui há três anos. Obrigado pela sua presença, obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado pelo seu like, se você esqueceu do like, se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui não é TikTok, aqui não é Instagram, né, a gente não faz graça, a gente não faz dancinha, e aí a gente precisa do like de vocês para o YouTube entregar para mais pessoas, de forma orgânica, que é o que a gente tem feito aqui em Gramado, para a gente entender também que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então aí fica a dica para vocês seguirem a gente ali também no mundo.gramado, que é esse arroba que está passando aqui agora, e assistir a gente lá nos nossos episódios do Mundo Gramado Podcast, aqui no YouTube também. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!